Olá Sr. Tele, espectador, bem-vindo a mais um combate da Taça Amizade 2020. É a grande final, vitória por 5 rounds é necessária. Gorju, o furacão cósmico, enfrenta Destor, o dragão branco da Ayrfa. É no ringo oficial das finais do Bacalhau Spirit, o monte junto, o topo do monte junto, para chegar aqui. E aí, Gorju derrotou o Matriz por 3 a 0, o atleta da Ayrfa. MC Felgasso por 3 a 2, Destor por 3 a 0 e Wine Fury por 4 a 2. Destor derrotou o Macho Racer por 3 a 0, perdeu com o Gorju por 3 a 0 e foi para a tabela dos perdedores. Onde derrotou Metro Angel por 3 a 2, Jumpmeister por 3 a 1 e Wine Fury por 4 a 3. E atenção, Gorju já está a vencer. 1 a 0 para a campeã em título. Gorju venceu a Taça Amizade 2020 e está aqui novamente na final e já está a vencer. Cuidado que o furacão cósmico, ela apoia os adversários tontos. E já está 2 a 0 para Gorju. Destor nem sabe o que é que lhe está a acontecer, é demais. A vitória não vai vir facilmente, deve ser simples. É mulher, marvila. Está em grande aqui. Ela conhece bem este ring, já estive aqui umas quantas vezes. E é o 3 a 0 para o Gorju. Destor tem que se focar, tem que se concentrar, não pode fazer tantos golpes aéreos e acrobáticos, porque senão isto cai de um monte junto a baixo e parte os cornos. Vai Gorju, agora vem o Destor, está perto a ver, mas Gorju tem que sair dali. Saiu, voltou. Oi, e é o 3 a 1. Bom, cá está, Gorju mal posicionado e Destor ali, não com grande classe e domínio, mas pronto. Ali com o vento do golpe da... De Foice, será que é assim que aqui o Channon, ou de Foice? Está melhor agora, Destor é o 4 a 1 para o Gorju. O que é que aconteceu ao Gorju? Caiu do ringue também. Está a voltar melhor, mas este golpe foi muito forte. E caiu do ringue. Agora vi um ataque boa defesa de Destor, outro ataque de Gorju bem, fica ali com uma energia amarela, um fogo, qualquer, não sei o que é, não me interessa, vale tudo aqui. Falhou Destor, o golpe de Corobático aéreo, consegue ali ficar com uma energia vermelha. O Gorju tentá-lo pelo tonto, para andar à volta dele, até eu já estou tonto e cá está. O Gorju exagera ali na estratégia da Rainha das Tonturas e acaba ela de ficar tonto e ter de cair. Cá está, uuuuuh, lá vai ela, mas está de volta, cá está, nem sequer se jogou cá para nada, nem se despenteou. Bem, o Gorju a desviar-se do golpe do Destor, que o vai cair e é o 5 a 2. Destor cai a dar um golpe. Aqui, faz ali o pontapé, rasteiro, manda Gorju ao chão, mas cai do ringue, Gorju, o furo com cósmico, é novamente campeã da Taça Amizade, venceu do ano passado, voltou a vencer a Destor este ano, e este ano venceu sem derrotas. Estado de parabéns à atleta da Ayrfa, a mulher maravil... Da Ayrfa, não, ai, 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 a atleta de Marvila, a mulher Marvila. E é isto, é isto, na Taça Amizade ninguém se mete com esta mulher, com essa mulher perigosa. Aí está, a Copa é do Corinthians. Parabéns à Gorju, foi um torneio muito fixe, e brevemente haverá mais. O próximo será o Mata Mata Grand Prix 2020, em que uma derrota, e o pessoal está eliminado, vai ser com 32 personagens, portanto, os suspeitos do costume, e personagens cómicas de cenas, pronto, muitos deles que já passaram pelos combates de campeonice. E é isto, senhor telespectador, obrigado por ter visto mais um combate, por ter acompanhado mais um torneio, espero que se tenha divertido. Até ao próximo, bacalhau is now!